Não tem mais jeito Deus manda dizer pra ti que tá ressaurando Essa aliança que foi quebrada Ele tá renovando Alabra a súbia Ela ainda caiu e manda dizer pra ti Alabra aí o teu coração Elabra a súbia Ela ainda caiu e manda dizer pra ti Porque ele tá colocando Na palma das tuas mãos Na palma das tuas mãos Vai acabar as guerra Vai acabar a sua tensão de boca Vai acabar a discussão Vai acabar o abraço do desentendimento E Jesus tá trazendo paz Paz pra tua casa Paz pra tua vida Paz no meio da tua família